Olá, galera do YouTube, muito bom dia, bom dia, olha aquilo da linda que eu estou, os cavalinhos, e aqui estou mais uma vez, pessoal, ainda em Alagoas, no açude de usina de cana, que é plantação de cana, que eles usam água para enrigar a usina, a cana, eles enrigam a cana com a água, tudo isso é trabalho da usina de cana, que produz o nosso etanol, o nosso álcool, e o nosso açúcar, e demais, alguns demais derivados da cana. A região de Alagoas, o estado de Alagoas é um dos estados que mais produz a cana de açúcar, tem muitas usinas de cana, e aqui eu estou nesse açude, não sei o nome, mas é um açude bem grande, dá para vocês notarem, ele está aqui com um pouco de baronesa. Essa hoje é a última pescaria do ano, do ano, é, última pescaria aqui em Alagoas, porquanto, olha para vocês verem o que é, para ver que é muito grande o açude, e hoje eu vim pescar, no outro dia eu vim aqui, nesse cantinho eu peguei várias traíras, piabas, grandes, peguei acho que seis, ou foi oito, eu não me lembro direito, porque eu misturei com o do pessoal que estava pescando junto com a gente. E agora há pouco eu estava aqui, ó, chupando uma cana, uma cana grossa, deliciosa, bem docinha, e joguei o bagaço aqui, porque é uma coisa que se decompõe rápido, que é da natureza e até alimenta os peixes, né, então eu joguei. Mas eu venho aqui, pessoal, através deste vídeo, dar um recadinho, pedir para vocês, por favor, quem visita lugares bonitos como esse, no Brasil inteiro, nós temos uma fauna brasileira muito linda, com muita natureza, muitas árvores, muitos lagos, muitas cachoeiras, muitas praias deliciosas e lindas, assim como eu moro na região do litoral norte de São Paulo. E eu vou muito nas encostas de mar para pescar, e ando nas pedras, nos lugares, nos trilhas muito lindas, e eu vejo uma coisa muito triste, eu vejo muito lixo, sempre em todos os lugares, e quando eu encontro uma fonte, aqui também tem muita fonte de água natural para a gente beber mesmo, água mineral mesmo, e todo lugar que tem uma fonte, em São Paulo também, lá em Bertioga, lá em Mogi das Cruzes, eu pego muita água, porque eu não compro água, eu pego água da natureza, onde tem qualidade, uma água que já é testada, aprovada, né, então eu tomo essa água, e eu busco nas fontes, e olha só, sempre que eu vou nesses lugares, às vezes eu consigo recolher algum lixo, ó, aqui tem uma lata de cachaça, 51, tem uma embalagem de biscoito salgadinho, não sei o que é, e tem alguns outros lixos aqui, porém aqui não tem muito, porque aqui é um difícil acesso, vem poucas pessoas, é um lugar muito longe da cidade, mas vem os pescadores, e as pessoas jogam muito lixo nesses lugares naturais, lindo, um paraíso que Deus deixou para a gente, então eu faço um apelo, você que vem sempre em um lugar assim como esse, traga sua sacolinha, seu saquinho, coloca o lixo, e leva para sua casa, e coloca no lixeiro, porque nas cidades a gente já tem os coletores de lixo, tem a prefeitura que cuida do nosso lixo, e recolhe, não precisa a gente jogar o lixo na natureza, e ele já tem um lugar preparado para esse lixo, para se decompor lá, então é isso que eu quero apelar, vamos fazer esse apelo para vocês, eu sei que já comecei o vídeo assim, mas é tão linda a nossa natureza, o nosso Brasil, e eu parei aqui para falar isso para vocês, eu fico muito triste, lá em Bertioga mesmo, tem um nosso amigo, barqueiro, que leva a gente para atravessar para a ilha, que às vezes a gente vai pescar em uma ilha lá, e ele coloca os tambores de lixo lá, uns tambores para coleta de lixo, uns tambores grandes, um difícil acesso, ele vai de barco, leva os tambores, coloca lá, e o pessoal faz o que? Joga o lixo na natureza, no meio das pedras, nas valetas de água, nos lugares mais lindos que eu já vi pessoal, lugares maravilhosos que seriam paraíso se o ser humano tivesse um pouco mais de consciência, então eu sei que vocês aqui do meu canal não tem esse hábito, aí eu vejo muitos reclamando que o nosso país é uma porcaria, que o nosso país, desculpa falar, é uma nheca, mas nós mesmos, pessoal brasileiros, devíamos cuidar mais do nosso país, e hoje também eu quero falar com vocês a respeito de... aqui tem uma parede, pessoal, eu esqueci de falar que é uma casinha da usina, onde eles colocam bombas para puxar água, para irrigar a cana, então tem uma casinha aqui no meio do nada que é usada para isso, então pessoal, assim, eu vim falar para vocês uma coisa, que é esse meu vídeo, é o último vídeo aqui em Alagoas, porque depois de amanhã nós já vamos retornar para São Paulo, nós já vamos retornar, esse passeio de quase 45 dias que fiquei em Alagoas, passei em muitos lugares lindos, visitei fazendas, visitei lugares, assim, paisagens que é de tirar o fôlego, muito lindas, Alagoas, pessoal, eu vejo o pessoal, eu vou falar muitas coisas hoje para vocês, inclusive eu quero falar também a respeito desse pessoal que fica xingando o nosso Brasil lá fora, nossos amigos que estão na Europa, que estão nos Estados Unidos, que estão em outros países lá fora, e eu vejo vídeos das pessoas falando que o Brasil é emmanheca, que o Brasil não é aquele, que quem quiser falar que ama o Brasil, que ame, mas que eles não amam, respeito, respeito a opinião de cada um, se você foi para outro país e encontrou a felicidade, encontrou prosperidade e conseguiu dinheiro para sobreviver e vive com uma qualidade de vida melhor que a gente, Ok, maravilhoso, mas o que acontece, pessoal, é que não é o nosso país que é ruim, não é que você odeia o Brasil, que você não gosta do Brasil e que tudo aqui é ruim, não, o nosso país ele é maravilhoso, ele é lindo, eu posso ir para onde for, pessoal, eu vou sempre dizer que amo o Brasil, poxa vida, é a minha pátria, é onde eu nasci, é onde eu conheci, quando eu abri meus olhos que eu conheci o mundo, que eu entendi de vida, de existência e de cidades, estados e países, continentes, eu sempre soube que eu nasci no Brasil, que sou brasileira, a minha língua, então, pessoal, como eu vou cuspir no prato que eu como? Não posso? O Brasil é maravilhoso, ele é lindo, eu sou apaixonada pelo Brasil, mas o que eu não gosto e o que eu detesto é a forma como o nosso país é governado, aí você que está aí fora, que eu respeito, eu assisto o seu canal, assisto porque eu gosto dos seus vídeos, e você fala mal do Brasil, mas tem muitos que falam muito bem, tem saudades de casa, né, do nosso país, então, se você consegue dinheiro, fica bem aí de vida, lute para que um dia você volte para o nosso país e possa fazer a diferença aqui, esse é o meu sonho, também quero sair do país, também quero ir embora, inclusive, esse vídeo é o último vídeo meu aqui, né, no Brasil, porque eu vou dar uma volta por aí no mundo afora, se Deus quiser, e quando esse vídeo estiver no YouTube já, se você estiver assistindo, é que eu já não estou mais aqui no Brasil, e eu estou despedindo do meu país, que eu amo, que é lindo, em breve, vou estar longe daqui, mas o que acontece, pessoal, não vou deixar de amar o meu país, nunca, e se um dia, encontrar um país legal, que eu possa morar, me legalizar, porque eu quero morar legalmente, no país, e se eu encontrar esse lugar para me estabilizar, eu já estou com uma certa idade, eu não estou mais tão jovem, agora eu sou jovem, mas assim, a vida passa muito rápido, eu pretendo um dia voltar, exatamente o que eu estou vendo aqui, essas terras, num lugar que parece o meio do nada, é assim que eu quero, comprar uma terrinha, e ter uns animais, uns vaquinhos, uns cavalinhos, e viver no meu país quente, quando eu iniciei o vídeo, vocês viram, eu vou até passar aqui, eu estou escorrendo suor, estou aqui pingando suor, estou suada mesmo, porque aqui é muito quente, mas eu amo o calor do Brasil, embora tenha hora que é meio sufocante, a gente reclama, mas eu amo o Brasil, do jeito que ele é, maravilhoso, tem muitas coisas boas, muitos lugares lindos, eu já fui, e olha que eu conheço pouco do Brasil, mas eu já fui em muitos lugares, bem bacana, então, é isso, ai, chega, dá aquele apetuzinho no coração, de saber que eu vou deixando tudo isso para trás, mas aqui realmente, eu não tenho condição financeira, nenhuma, eu moro de aluguel, venho de família, que sobreviveu no nosso país, como naquelas épocas de governo difícil, meus pais tem 10 filhos, nós somos hoje todos adultos, já acima dos 30, mas passamos, não fome, nunca passamos fome, temos que agradecer a Deus por isso, mas passamos algumas privações, algumas dificuldades, depois que nos casamos, constituímos família, para criar os nossos filhos, foi muito difícil, mas Deus sempre deu a força, e a condição para ir em frente, então, é difícil? É, o nosso país tem muita dificuldade, a gente não consegue dinheiro com facilidade, nem qualidade de vida, quem é carente, que é de baixa renda, que é de uma classe mais simples, realmente não tem dinheiro, mas tem muita coisa que não se compra no nosso país, tem muita beleza, muita coisa maravilhosa, que eu só agradeço a Deus por ter tido a graça de contemplar, tanta beleza no nosso país, eu conheço o estado de Alagoas, conheço o estado de Pernambuco, alguns lugares, algumas cidades, conheço bastante Minas Gerais, já viajei para algumas cidades de Minas, São Paulo, que é onde eu vivo, o litoral paulista, eu conheço alguma parte, e também já viajei para, eu já conheço um pouco, que é Paraná, já estive em Santa Catarina, Florianópolis, e alguns outros lugares, interior de São Paulo, várias cidades, Cajati, Campinas, morei um tempo em Dayatuba, uma cidade muito bonita, e conheci algumas outras cidades do interior, que não dá para citar aqui agora, e tem muita beleza, em todos os lugares onde fui, já fui, sempre que vou em uma cidade dessas, eu vou em uma cachoeira, eu vou em um banho, que eles falam banho aqui, no Nurete, um lugar para passeio, e lazer, então eu não tenho como, e eu sou apaixonadíssima pela natureza, e a nossa natureza brasileira, é de tirar o fôlego, eu acho que poucos países tem, o que a gente tem aqui, então, e extensão, nosso Brasil é extenso, tenho a pretensão de conhecer mais lugares no Brasil, mas no momento, a minha condição foi até aqui, e agora, em breve estou partindo do Brasil, e vou conhecer um pouco lá fora, e quando eu estiver lá, vou gravar vídeos para mostrar para vocês, vou ser grata por tudo que eu encontrar, sei que tem uma jornada longa pela frente, tem lugares que vou passar, não sei como vou ser bem recebida, ou não, como vai ser a minha convivência lá fora, mas, eu espero, tenho uma fé, que as portas vão se abrir para mim, por onde eu passar, sou uma pessoa muito trabalhadora, honesta, de bom caráter, e eu acredito que o mundo vai abrir as portas para mim, onde eu fosse, eu permanecer dessa forma, que a honestidade, o caráter, o bom coração, o amor, isso prevalece, né, quando a gente anda por aí, enfim, pessoal, eu queria gravar esse vídeo, para mostrar para vocês, aí, aqui, pessoal, eu tenho sacola plástica aqui no chão, outra vasilha plástica, mas isso aqui, são as coisas que estão comigo, já vou retirar, minha mochila ali, isso eu vou retirar, porque são coisas minhas, não vai ficar aqui na natureza, então, é isso pessoal, eu vim pescar, porém, estava cheio dessa baronesa, que vocês estão vendo, essa folhinha na água, tem bastante folhinha, estava coberta a lagoa, agora, elas estão se espalhando, que o vento está jogando para o outro lado, e eu vim para o lugar que eu gosto de pescar, estou esperando clarear, um pouco, mas eu já peguei uma traíra, e três piabas, então pessoal, é isso, que eu queria passar para vocês, dizer, que se você está assistindo esse vídeo, eu já estou longe do Brasil, eu estou bem longe, agradeço a Deus, por ter conseguido, porque se você está vendo esse vídeo, esse vídeo só vai ser postado, quando eu estiver fora do Brasil, então, se você está assistindo, esse vídeo, eu estou fora do Brasil, estou em um país frio, provavelmente, estou com saudade desse calor, que eu estou aqui pingando suor, mas eu amo o calor do Brasil, e eu ia falar sobre também o Nordeste, um pouco para vocês, é que assim pessoal, antes de eu vir ao Nordeste, há 14 anos atrás, não conhecia o Norte e Nordeste do Brasil, conhecia o Norte de Minas, alguns lugares, mas não conhecia aqui, Alagoas, Pernambuco, esses lugares não, eu já fui até Paraíba, mas nas divisas, eu só, tem uma irmã que mora no Piauí, e ela relata algumas coisas que tem lá no Piauí, então pessoal, eu queria falar para vocês, que aqui em Alagoas, pelo menos aqui em Alagoas, que é Norte do país, Nordeste do país, vem São Paulo, passa um pedacinho do Rio de Janeiro, Minas Gerais, depois vem Bahia, que é extensa Minas Gerais, depois Bahia também, muito grande o estado de Minas, o estado da Bahia também, não é tão pequeno, depois vem o estado de Sergipe, que é bem pequeno, e a gente chega em Alagoas, e de Alagoas depois vem Pernambuco, segundo a rota que eu faço, estou falando para vocês, e eu via falar muito de pobreza, de miséria, de dificuldade, e o nosso Brasil melhorou muito, não sei de antes desse tempo, mas não via essa miséria, essa desgraça, essa pobreza toda que o pessoal fala, não, porque aqui em Alagoas, além de ter esse monte de lagoas, de água, de lugares para pescar, para se alimentar, tem muito, olha, não sei se vocês estão vendo, coqueiros, na natureza, muito pé de jaca, de manga, a terra produz muita mandioca, que eles chamam de macaxeira, aqui se alimenta muito do milho, que tem o cuscuz e outros derivados, e aqui inhame, raízes, então tem muita fartura, é muito vasto, agora quando a pessoa não tem emprego, não tem nada, é difícil, justo o que eu falo, é difícil é a condição do governo do nosso país, aí não tem o alimento, é porque falta na mesa da pessoa, porque ele não tem o dinheiro para comprar, e não tem a terra para produzir, então fica difícil, mas existe muita possibilidade, porque existe muita riqueza no nosso país, e o que eu apelo é isso, uma boa administração no nosso país, se nós tivéssemos esses governos de primeiro mundo, que tem nos países lá fora, nós seríamos um dos países mais ricos, em todos os sentidos, o nosso Brasil é rico, só que é explorado de forma errada, eu não sei, pessoal, não tenho estudo para ficar falando, filosofando coisas bonitas, estou falando coisas naturais, de vida do dia a dia, do que a gente sabe, e da forma que sei expressar, mas aqui no Nordeste, não tem aquela miséria que falava, aquelas crianças passando fome, com a barriga grande, doente, não, tem pessoas com dificuldade bastante, tem bastante pobreza, sim, mas hoje em dia, em todos os sítios que fui, em todo lugar que vou, tem luz para todos, tem luz, agradeço a Deus, por todo o Brasil ter iluminação, tem Wi-Fi pessoal, que muita gente em São Paulo, nas grandes cidades, nas grandes metrópoles, não tem, aqui o pessoal do sítio, da roça, tudo tem Wi-Fi, e de boa qualidade, de bom sinal, hoje está muito, muito melhor, a vida aqui no Nordeste, no sítio, na roça, e acho que aqui no Nordeste, no estado de Alagoas, está até melhor que Minas Gerais, e que alguns outros estados, agora Pernambuco, já é mais seco, tem menos verde, tem menos água, talvez lá seja mais difícil, não sei, e os outros estados, Paraíba, eu ouço falar, Maranhão, Piauí, que tem muita seca, né? Então é isso pessoal, vou deixando aqui o vídeo para vocês, falo para vocês, que Alagoas é um lugar rico, farto, tem muita chuva, muita chuva mesmo, sempre que venho aqui, pego muita chuva, é um lugar muito abençoado, e muito bonito, e passa a divisa com o Sergipe, passa o Rio São Francisco, que é bastante produtivo, muito lindo, então é um estado que eu me apaixonei, que é muito bonito mesmo, e o povo daqui também é gente boa, os alagoanos são gente boa, e isso alegra o coração da gente, Tem muita gente boa em Alagoas, tem gente de coração fiel, verdadeiro por aqui, como em Minas Gerais, o pessoal são maravilhosos, são gente boa, o pessoal costuma dizer, ai mineiro, mineiro é falso, falso, gente falsa e ruim, tem no mundo, em qualquer lugar que você vai, mas os mineiros, eu nunca encontrei gente, tão acolhedora como o mineiro, com um coração tão maravilhoso, gente boa, mansa, que eu só tenho a dizer bem, aqui em Alagoas, eu digo mesmo, no Paraná, onde andei também, encontrei só gente maravilhosa, em São Paulo, que a minha, ai, ai, a minha vida, foi sempre São Paulo, eu sou nascida em Osasco, e eu sou apaixonada por São Paulo, lá tem muita gente boa, gente de coração bom, e uma coisa boa de São Paulo, que a gente faz muita amizade, muita gente legal, e que gosta de fazer amizade verdadeira, e gente do bem, que passa pela nossa vida lá, e sempre fica só saudade, então, um beijo a todos vocês brasileiros, que eu amo de paixão o nosso país, e amo vocês também, se você está assistindo o meu vídeo, saiba que eu amo você também, porque, só de você estar assistindo, é um motivo grande para eu te amar, você que criticar, que der um deslike, que não gostar, obrigado, da mesma forma, é sinal de que você assistiu, e, de alguma forma, foi alguma coisa, até o sentimento negativo, foi alguma coisa, né, para você, de alguma forma, você, tá aí, então, desculpa pessoal, que eu estou falando isso, pessoal que assiste, que a maioria dos pessoal, só dão, um joinha mesmo, para mim, e, meus vídeos, são, eu tenho dificuldade, com gravar, com editar vídeos, então, são vídeos caseiros, simples, feitos no celular, mas, eu faço de coração, né, e, agradeço vocês, que estão inscritos no meu canal, obrigada, que Deus abençoe todos vocês, e é isso aí pessoal, em breve, vou estar postando, o vídeo do país, onde eu estiver, e vamos que vamos, sorte para nós, e, um beijo no coração de vocês, e agora, caminho, let's go fish, vamos lá, vamos, venha cá, vamos pescar, pescar aqui comigo, eu não vou poder gravar, porque eu não tenho, como gravar, eu não tenho, de pé, nem lugar para colocar o celular, mas, vou aqui, pescar um pouquinho, pessoal, o sol está ficando, bem quente agora, deu para vocês, perceberem, e eu vou, estar, parando o vídeo, um pouquinho, um beijo, no coração de vocês, até breve, com certeza, estou no bom lugar, agora, em seguida, vocês vão estar vendo, um vídeo, do lugar que eu estou, no momento, beijo pessoal, e é isso aí, obrigada, pelo carinho de vocês, beijo, beijo. e é isso aí, e é isso aí, e é isso aí,